oi pessoal estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo rx6600 de 8gb de memória de vídeo vdr6 dessa vez agora com o ryzen 9 5900 x primeiro teste do 5900 x pessoal eu vou tentar trazer esse teste de todos os games que o ryzen 7 estava gargalando né por isso que eu comprei esse ryzen 9 que o ryzen 7 não está aguentando o regaço e agora estou aqui com 16 núcleos e 12 núcleos e 24 threads a freqüência estabilizou em 4.650 megahertz mas ele pode até 4.8 depende muito da temperatura agora a temperatura está muito alta 86 graus eu estou usando um watercooler de 360 milímetros mesmo assim a temperatura está alta né não sei se é o normal mas aí né pessoal lembrando também que eu tenho 32 giga de memória ronda dr4 que está rodando em estoque a 3200 megahertz nossa senhora o bichão é grande essa aqui bata toma e aí outro já acha isso 3 búfalo olha que carinha bonitinha que ele tem parece que está dormindo e parece que eu fiz ele virar churrasco his eu não sei agora é de alguma coisa aqui ó e aqui vinha ali né e pavala também como vocês podem eu vou deixa na edição pessoal, vou colocar um pedacinho com o Ryzen 7, tipo sobreposto, para vocês verem como está o desempenho com o Ryzen 7, do 1700, de primeira geração, comparado com esse 5900X aqui. A diferença é muito grande. Foi cachorro. Esse bicho ali é inofensivo. Dá carona aí, meu amigo. Nossa senhora, mas aí a música está me regaçando, eu vou ter que desligar essa música sua aí, meu filho. A áudio, cadê? Vai desligar até essa música fudida aqui. Vai ter que descer do seu carro, moço, que eu não sei desligar essa música, não. Já, boa viagem. Vou dar um rolezinho aqui. Fazer uma baguncinha, deixa eu ver o lugar que eu posso tacar fogo aqui, pessoal. Porque aqui nessas trocas aqui eu posso tacar fogo, né? Aí eu tenho que trocar o... Servão de fumaça. E é isso, gente. É o bicho regaçando, pessoal. E aí Toma, visão. Vai para a vela. Vou pegar o carro aqui e dar um rolezinho, pessoal. Carro não, no triciclo. Vamos ver como é que vai ficar o desempenho aqui no triciclo. Os FPS estão muito bons aqui. Agora a gente consegue usar todo o poder da 6600, pessoal. Logicamente que futuramente, né, sobrando uma grana, a gente pode fazer um upgrade aí na placa de vídeo, porque 8GB está sendo pouco. Olha, já está no limite de 8GB. Eu estou jogando em 2K. Aí, deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu pré-definir aqui para vocês. Resolução está na maior tela cheia. Original 16x9. Resolução 2560x1440, que é o 2.5K. Essa tela aqui é 75 Hz, a taxa de atualização dela. Aqui nas configurações, qualidade gráfica está no ultra, filtragem das texturas no ultra, sombras no ultra, geometria de vegetação no ultra, ambiente no ultra, água está no alto, terreno no alto, neblina volumétrica no alto, texturas HD está ligado, suavização de bordas está no TA, e o bloom de movimento está ligado também. Então vocês podem ver tudo no máximo aqui que o game oferece para a gente em 2.5K. Não está resolução dinâmica, então é o 2.5K real. Mesmo assim está tendo um desempenho muito bom, pessoal. A gente consegue aqui retirar todo o poder de processamento aqui que a 6600 oferece para a gente, né? Tendo um processador bom. É um dos grandes motivos de a gente renovar isso aí, né, pessoal? Porque o 1700 estava sendo uma pedra ali, que estava atrapalhando a gente conseguir retirar todo o poder de processamento da placa de vídeo aqui. E agora com o 5900X, está tranquilasso isso aí. E olha que esse game demanda muito poder de processamento em alguns núcleos específicos, hein? E mesmo assim, está dando conta aqui, o bichão. Tem um núcleo ali que está 80%. Eu gosto sempre de pegar algum veículo assim nos games, que a gente consegue ver o processador trabalhando mais, né? Porque tem que carregar as coisas mais rápido. Olha que lua bonita. O Joseph está morto já, não é, filho? O Joseph está morto já, não é, filho? Eu acho que eu vi alguma coisa mexendo no meio do metal, hein? Essa é a impressão aí, essa. Sai do meu veículo, minha propriedade. O que é isso aqui? Pegar o Joseph, já zerei o jogo, não sei o que esses caras estão arrumando. Nossa, o desempenho está excelente, pessoal. Ih, já era, coelhinho. Coelhinho da Páscoa foi para a vala. O que é isso aqui que está batendo aqui? O carro ainda está furado, será? Parar ele no meio de uma plantação daquela da seita. Tacar fogo nisso aqui, esperar ficar mais claro aqui no dia. Cheio de gente morta para todo o quanto é lado. Estabilizou nessa quantidade de FPS mesmo, pessoal. 80 para cima. A mínima ali, 77. Está ótimo, filho. Nossa Senhora. 35 milhas por hora que pode andar aqui. Eu estou a quanto? 40. Está bom. Estranho que eu não estou achando mais aqueles idiotas da seita. Já matei todos. Será? Vou fazer uma baguncinha aqui. Aqui escondidinho. Olha que topa essa imagem, tá? Eu vi que essas árvores são imortais, né? Objeto é imortal. Tem que ser alguma coisa destrutiva para ficar legal. Agora sim, eu tenho uma lotofa aqui. Vamos caçar um... É, esse mesmo. Esse eu acho é uma plantação aqui da seita. Olha o alce. Olha a frente, bichão. Se fosse de verdade, meu filho, o alce é arregaçar esse quadriciclo aqui. Olha o alce. Local descoberta, não tinha vindo aqui, não? Aqui. Estranho, não tinha visto nesse lugar aqui, ainda não? Salve, Adelaide Vitaminas E óleo bronzeador pro resto da vida Tá bom Quem que é essa Adelaide? Trancar o banheiro Se tem alguma coisa aqui Salve essa tal de Adelaide Tem um negócio de jogo aqui Sai da frente, tató Isso aí, meu filho Entendi, foi nada No Foi para a vara, coitada Não tem jeito de salvar você não Moça, sem querer Toma, carrinho Não é que desliga a rádio Desliguei Vamos embora Dá um rolê de carro agora A velocidade é outra Mas agora o bicho pega É isso aqui Aceita O que é esse carro da aceita Tá fazendo aqui Será que esse tá por aqui Morre, bichão Nossa senhora Bichão é nervoso, filho Tá precisando de O que é isso aqui Tá precisando de O que é isso aqui? Revistinha do negócio do Vietnã É uma série que eu podia fazer aqui É Trazer a DLC do Vietnã E a DLC de Marte Não trouxe ainda Vou te salvar, cateouro Sei que aconteceu Não explodiu sozinho o negócio Salvei sua vida O que é isso aqui 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 Agora sim a gente consegue ver Todo o poder de processamento O meu filho Tá me vendo, ó Tá cego o desgrama Agora sim a gente consegue ver Todo o poder de processamento Dá 6600 aí, pessoal Rodando, tranquilaça Essa é uma placa muito forte, né Processador que tava limitando Ela em muitos aspectos A música na O que é isso O que é isso O que é isso A gente mostra pra tudo quanto é lado Dentro O céu da frente Se lascou, meu filho Já sei que eu vou destruir Pra encerrar o vídeo Aqui, aquele treco Lá com a bola vermelha Ali Na frente, bichão Será que tem jeito De roubar essa coisa Bem, aqui não dá não, hein Muito longe, meu filho Aí, aqui dá mais perto aí Vamos ver se Será que isso é explodível? Esse não é explosivo Nem cosquinha Objeto imortal Essa outra caixa d'água Também não Ah, ali é o cara Consegui acertar mesmo de longe Que ia salvar o povo, né Mas Sem querer Querendo O misto acertou Ali Pega, pega, pega E aí É isso, pessoal Queria trazer pra vocês Aqui Uma nova gameplay Aí, né Do Farquaz 5 na 6600 Mas Totalmente diferente, né Temos aqui mais FPS Uma estabilidade maior Muitas das vezes A gente pensa que a culpa É da placa de vídeo Mas a culpa pode ser Do seu processador Que não tá aguentando O regaço, né Ó, tira, né Pra você ver Isso vai virar peneira Fui da mãe Bom, é isso, pessoal Queria trazer pra vocês aqui Esse pequeno teste Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Pra ajudar o canal Quero ser cada vez mais Seu jogado pelo YouTube Se não são inscritos E ainda se inscrevam E se já são inscritos Continuem seguindo o canal Pois sempre vão surgir Vídeos novos de teto Swambox, gameplays Tutoriais e tudo mais Relacionado à tecnologia, pessoal Também não esqueçam De marcar o sininho, né Pois sempre quando lançamos De novo no canal Vocês vão receber A notificação pelo YouTube Falando logicamente Que lançamos de novo no canal, né Se quiserem dar aquela força Pro canal compartilhando Os vídeos, o façam Desde já Agradeço a melhor Que vocês têm me dado Entregado de verdade Já somos mais de 2600 inscritos Graças a vocês Cada dia crescendo mais Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau Tchau